Bom, salve gamers que acessam o canal vídeo comentado no YouTube, beleza pessoal, tudo certo? Me chamo Fleck e estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais um épico capítulo de The Evil Within, jogo que aparece aqui no canal vídeo comentado. Caraca, espelho já direto velho, vamos lá então para começar esse capítulo bem alucinado e bem louco, mas para onde? Se para cá não, ah, mané, opa, opa, agora eu abro aqui, visões, cara, visões, isso começou nesse capítulo, né? Porque nos outros passados não tinha. Bom, de antemão eu vou agradecendo a todos vocês que vêm acompanhando a série e minha gameplay de The Evil Within aqui no canal e de todos os outros vídeos. Muito obrigado a cada um de vocês que faz parte desta rede de inscritos que não para de crescer aqui no YouTube. Muito obrigado. obrigado. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Voltou? Obrigado pela fidelidade. Você é muito importante para o canal. Cara, eu acho que eu tenho uma chave, né? Foi o que eu consegui encontrar durante esse período. É, só uma, eu sabia. Deixa eu pegar essa aqui. Vamos ver o que que vamos ter. Ah, mas está bem. Pelo menos eu não estou... Opa, dá para pegar outra. Ah, já estou cheia. Beleza, vamos lá no espelho lá. Vamos ver o que que nós... dá para sair por aqui? Dá para pegar esse atalho? Dá. 20.800 pontos. Vamos ver o que que a gente consegue melhorar. E vamos para a guerra. Armas físicos. Ó, dá para melhorar? Não. Dá para... Não. O que que dá? O dano no corpo. Caraca, velho. E dá para melhorar? E dá para melhorar o que? A recuperação da seringa? Ah... Caralho, e agora? Não, vou melhorar aqui, irmão. Completinha, velho. Vamos ver... Cadência de tiro... Tempo de recarga... Não. Nada, velho. O que que é isso aqui? Cadência de tiro... Tempo de recarga... Capacidade do carregador... Ah, e impacto crítico. Capacidade, velho. Claro. O que é isso? Você está pensando o que? E o tempo de recarga. Porque essa arma, ela é muito forte, velho. Deixa eu ir tomando o meu café aqui... Enquanto eu vou em frente. Essa arma... Essa sniper aí, velho, ela é... Putz, velho. Sem noção. Ela é muito forte. Vamos lá. Ver que... Olha como melhorou o meu fôlego, né? Minha resistência. Como alguns gostam de chamar resistência, né? Então... Fica a resistência. Não, 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 não. Volta, irmão. Essa última sequência que a gente passou aqui foi bem complicado, né, velho? Nossa, essa trilha sonora é... O jogo todo é épico. Deixa eu ver o que que eu tenho de arma aqui. Nossa, tu fica uma hora sem jogar e... Tá, deixa eu usar já essa seringa aqui e vou me... Vou melhorar toda... Vamos ver se esse aqui tem munição, esse aqui também não. Beleza, mas fica aí. Vamos ver. Será que eu tenho que... Eu vim daqui, né, velho? Claro, eu subi aí no último vídeo. Cara, eu tô gravando muitos jogos, então eu acabo me perdendo um pouco. Então eu peço desculpas pra vocês. Espero muito que compreendam. Eu só preciso saber pra onde que eu vou agora. E agora, velho? Será que eu vim aí debaixo mesmo? Não sei. Vamos baixar lá. Vamos ver. Caraca, velho. Não, eu não vim. Deixa eu desligar essa luz aqui, porque... Passou um troço mega fóquio gigante aqui na minha cabeça, velho. Deixa eu pegar esse palitinho de fósforo aqui. Eu não sei se isso aqui vai me ajudar em alguma coisa, mas de todas as maneiras, né? Vocês sabem como é que é? Não? Mas é aquela coisa, né? Um palito de fósforo aqui, outro ali. Tá, beleza. Deixa eu me agachar aqui. Caraca. Nossa senhora, velho. Não, me disse que eu vou ter que matar isso aí, cara. Não, não. Fala sério. Putz, velho. Que cagaço. Pega, pega isso aí e sai da porta. Nossa senhora. Putz, o bicho vai pegar, hein? Ah, eu querendo atravessar a parede, velho. Eu sou um louco. E agora, procurar o lado. Deve ser pra lá, né? Ah, fala sério. Caralho, velho. Que viagem é essa? Abaixa, 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 abaixa. Nossa, o bagulho tem um olho lá, velho. Caraca, e agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Matar isso aí, velho? Só pode ser brincadeira. Nossa, e se ele não se mexer, eu e aqui não vou me mexer daqui, cara. Nossa, ele recolheu o olho. Beleza. O que que tem aqui? Ele tá com o olho. Tá. Nossa, deixa eu tomar um café. Como é que ele não venha pra cá? Putz, tô com a mão errada. Tá, foi pra lá. Nossa, deixa... Nossa, me achou, velho. Nossa. Cuidado. Ai, caraca, velho. Nossa senhora. Sai! Sai! Velho do céu! Isso é impossível, velho! Sai! Putz, eu ainda vou pra cima do bicho! Ah! Ah! Nossa! Deixa eu tomar um café aqui porque... Velho, eu tô tenso! Ele deve estar me procurando, velho! Tá vindo! Nossa senhora! Deixa eu usar isso aqui, velho! Caraca, isso aqui vai ser impossível! Sai! Sai! Vai! 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 Olha onde eu vim me meter, velho! Nossa senhora! Sai! 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 O que houve? Cansou? Ah, que legal! Mas que porcaria, velho! Corre, corre, corre! Corre! Nossa, tem que controlar aqui, velho! Não! Sai! Tem que sair! Quê que sair? Que legal! Umbrou! E não! O que? Ele merece! Umbrou! Sai! Nossa, se eu conseguir matar esse bicho aí... Peraí, 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 que eu peguei... Em cima, velho... O que tem aqui? Nossa senhora... Sai! Pega o que tem aqui, irmão... Não... Não acredito... Ah, fala sério, velho... Velho, isso aqui vai ser foda, cara... Vou tentar mais uma vez... Desligar já minha... Sai! Sai que ele vem vindo! E vem com raiva! Caralho! Carrega! Beleza! Ok! Ok, peraí... Isso, velho! Isso, velho! Beleza! Deixa eu... Pegar aqui... Entra, entra, entra... Pelo menos entra, velho! Tá! Aí vem ele! Beleza! Aí vem ele! Beleza! Beleza! Nossa senhora! Vou ficar agachado aqui! Vou esperar ele voltar, velho! Aí vem ele! Bem louco! Bem louco! Eu perdi uma granada, irmão! Perdi uma granada, irmão! Beleza! Calma aí! Deixa eu ficar mirando aqui... Deixa eu ficar mirando aqui... Deixa eu tirar lá... Caraca! Tá! Agora deixa eu pegar... Agora deixa eu pegar... A arma de volta aqui... Recarrega... Ainda temos um tiro... Aqui não tem mais nada, né? Nossa! Ele não me viu ainda, velho! É isso? Agora ele me viu! Agora ele vai... Tomar nos canos! Que beleza! Agora deixa eu pegar aqui... Beleza! Corre, irmão! Corre, irmão! Corre, que a coisa não tá fácil pra ninguém, hein! Corre, que a coisa não tá fácil pra ninguém, hein! Corre! 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 Vai, caraca! Foi! Aff! Nossa senhora! Eu não acredito! Que beleza! Beleza. Olha só, se abriu o elevador. Agora eu vou dar uma olhada por aqui com mais calma. Pra ver se eu deixei algo pra trás aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu repor a minha vida. Beleza, no último tiro, velho. Mas não é fácil, cara. Confesso que eu achei que era quase que impossível matar ele. Ok. Aonde tem mais? Ali tem. Nossa senhora. Deixa eu até carregar aqui. Toma, mané. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Vamos ver o que temos aqui. Mais munição. Deixa eu quebrar essa caixa. Dois tiros. Beleza, agora vamos embora. Nossa. Caraca. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. E a gente conclui, cara. É isso aí. Forte abraço a todos. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Não esqueça de dar um like, favoritar, compartilhar. Enfim, ajudar aqui a esse canal a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. A cada um de vocês que fazem parte dessa rede de inscritos que não param de crescer. Lembrando que aqui todos os dias tem vídeo. Vídeo variado, né? Com vários games. E que você faz parte de tudo isso. Forte abraço a todos. Obrigado. Bons momentos. E até o próximo. Fui! 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 Fui!